Fala galera, bacana! Bom, hoje nós vamos fazer uma vetorização aqui utilizando essa foto, mas vai ser mais cartoon mesmo, então é uma ilustração bem tranquila. Eu espero que você consiga fazer, as cores que nós iremos utilizar são essas aqui. E tudo que nós vamos fazer aqui é duplicar esta imagem, certo? E nós vamos fazer o seguinte aqui, eu vou dar um CTRL X nessa imagem e eu vou aqui em ajustar a página. Pronto, dou um CTRL V voltando, na realidade deixa eu voltar aqui, ó, vou duplicar esta daqui, isso, e aí eu vou usar esta parte daqui para nosso vetor. Eu vou clicar nessa imagem, vou copiar a largura dela e vou colar no deslocamento. Em seguida, eu clico duas vezes na ferramenta retângulo, coloco um fundo e aqui eu vou começar a minha vetorização. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta caneta e eu vou começar aqui, ó, dando a volta ao redor de todo o meu personagem. Ó, vamos lá, vou começar aqui, inclusive, a desenhar a orelha aqui, ó, isso tudo como uma peça só, tá? Vamos trazendo isso aqui para baixo, passo aqui a maçã do rosto, vou fazer direitinho. Beleza, só descer aqui agora o pescoço. Lembrando que não é uma vetorização que precisa ficar em cima de mais não, tá? Você só precisa ajustar as linhas de contorno. Ó, aqui eu vou, inclusive, fazer uma curva. Isso aí. Fazer a parte da orelha. Então pode ir bem com calma e também não precisa ficar em cima, ficar igualzinho não, porque não é a intenção. A intenção aqui é meio que ilustrar mesmo a imagem. Então, ó, coloquei isso aí. Vou aplicar essa primeira cor. E eu vou jogar para o lado. Pronto, eu joguei para o lado. Vamos fazer aqui agora o cabelo e a barba. Eu vou pegar toda essa parte. Veja só, que aqui eu não tenho toda uma preocupação. Depois eu posso lá na outra imagem ajustar, tá? Vou colocar essa cor mais clara. Beleza, já vou fazendo aqui do meu jeito, ó. Aqui eu posso fazer uma pontinha aqui, ó. Ó, mas não necessariamente precisa ser bem desenhada, só para dar uma ideia mesmo de fio. Ó, vou voltar para cá. E aí eu vou descendo essa parte aqui, ó. Como tem uma ligação aqui na barba, você pode ou não fazer, você pode vir só até aqui também, ó. Isso. Vamos. Passando aqui, vou fazer essa dobra só para dar uma ênfase. Deixa eu voltar aqui. Ó, vou dar uma abertura. Então, toda a minha preocupação aqui só em desenhar mesmo, tá? Não estou detalhando nada. Vou colocar de preto. E vou enviar para o lado, ó. Então vai ficar exatamente assim. Beleza, vamos fazer aqui a boca. Ó. Lembrando que a boca também depois eu posso mexer, tá? Tudo aqui eu posso mexer. Não tem... Nada de restrição, não. É bem cartunizado mesmo. Ó. Vou até pegar essa parte de baixo. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar por aqui, ó. Isso. Vamos pegar e fazer essa voltinha. Ó. Vou aqui, ó. Fazer toda a parte... Da barba. Então a barba aqui, eu vou desenhar ela mais ou menos. Depois eu posso remodelar. Vamos modelar. E aí 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 Isso, eu vou inclusive fazer uma barba mais cheia, ó, vou pegar lá em cima e trazer aqui para baixo, beleza, essa parte interna aqui, ó, eu vou fazer, vou deixar essa voltinha, ó, ótimo, vamos fazer aqui embaixo também, ó, isso, e vou inclusive fazer aqui essa parte, ótimo, vou pegar essa aqui, ó, tá de branco, pressiono Shift e seleciono a outra, versus menos frente, agora eu vou colocar tudo de preto, e vou mandar para o lado, já deu uma cara ali, bem interessante, essa parte aqui, eu vou colocar de cinza, e vou mandar para o lado, vai dar essa ressaltada, coloca aqui de preto, também jogo para o lado, olha só como está interessante ali, a imagem, bom, ótimo, agora, eu vou fazer o seguinte, vamos desenhar aqui o óculos, óculos, então, ó, o óculos, eu vou fazer aqui, essa curva, ajusto aqui, beleza, só para ver direitinho a curva, eu vou arredondar aqui, aqui, eu vou duplicar esse óculos, vou trazer para cá e vou posicionar ele aqui certinho, ótimo, faço essa curva, e uma outra aqui, vou mandar para cima com o CTRL HOME, aí eu vou colocar os dois óculos aqui, nesse azul, e vou jogar para o lado, ótimo, então, veja só, que agora eu só vou trazer isso aqui um pouco mais para baixo, ocultando, vou aumentar isso aqui, está vendo que eu não estou preocupado com as medidas, né, só mesmo me ilustrar mesmo, ficou muito grosso, eu vou diminuir aqui, para mais ou menos dois, eu vou trazer um pouco mais para baixo, pronto, fizemos essa parte, agora eu vou fazer aqui, ó, vou fazer essa dobrinha, isso aí, deixa eu pegar aqui, certinho, então eu vou tentar fazer essa voltinha mais certinha, eu vou colocar de uma cor mais clara, e aí eu vou modelar aqui eu mesmo, vamos lá, isso aí, na realidade, acho que aqui pode ser um pouquinho mais fino, isso aí, vou mandar lá para o lado, vamos colocar essa cor, esse cinza mais clarinho, eu acho que uma das partes aqui, ó, eu vou analisar, daqui a pouco eu termino o nariz, eu vou fazer essa parte, e eu vou ajustar ela aqui para ficar certinho, vamos levar um pouco mais para cima, vou colocar esse cinza mais forte, e eu vou diminuir aqui um pouquinho, vou mandar para o lado, beleza, vamos só agora fazer, essa parte dessa forma, também vou mandar para o lado, vamos levar um pouco mais para cima, vou diminuir um pouco mais, eu vou, inclusive, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, eu vou, inclusive, dar uma melhorada aqui, trazer isso um pouco mais para baixo, vou modelando tudo aqui, vamos converter esse nó em um nó acústico, só para encaixar na posição, ótimo, vou mandar isso aqui para cima, e aqui eu vou, trazer todos esses pontos para o lado, e aí eu vou modelando aqui, qualquer coisa eu refaço isso aqui, está entendendo? vou refazer manualmente mesmo, então pego aqui, o desenho certinho, pronto, coloco aqui nessa cor, pronto, nesse caso aqui, eu vou dar um CTRL SHIFT Q, e eu vou puxar uma ponta aqui assim, aí eu vou remodelar excluindo, essas duas partes, então vou fazer o mesmo de cá, remodelagem, e isso aqui eu vou rotacionar um pouquinho, para ele ocultar ali, pronto, é só um detalhezinho mesmo, não tem, é bem cartunizado mesmo, bem ilustração, e em relação à sombra, o que nós vamos fazer aqui, vou pegar a caneta, eu vou pegar daqui, até aqui, e aí eu vou fazer uma sombra, e aí eu vou fazer uma sombra, daqui a pouco eu encaixo ela na posição, vamos fazer essa outra, que vai pegar basicamente aqui, aí eu estou mais ou menos aqui, galera, acompanhando a sombra já existente, só que do meu jeito, então eu estou aqui fazendo basicamente do meu jeito, vamos lá, deixa eu... aqui eu vou ter que fazer isso aqui, mas eu vou remodelar essa partinha aqui, que é fazendo o que? deixa eu ver aqui se eu consigo, é, vou pegar basicamente aqui, e eu vou encostar aqui fazendo isso, depois eu vou remodelar, isso aí, vamos colocar nessa cor, e vamos jogar também para o lado, eu vou pegar aqui as suas sombras, agrupar, mando para baixo com o CTRL, e volto com o CTRL, PGE UP, vou agora pegar aqui, essa sombra, eu vou desagrupar ela, CTRL, e eu vou remodelar aqui novamente, então, vou botar aqui para trás da, vou trazer o cabelo um pouco mais para dentro, vamos ajustar aqui, está vendo que eu tenho essa preocupação de, vou colocar um nó cúspide aqui, eu tenho essa preocupação ali, em deixar os cantinhos também, bem certinhos, vamos lá, vou trazer para cá, beleza, e agora temos aqui, esse outro lado, eu vou deixar um pouco mais claro, então, eu vou pegar, daqui, aqui vai ser mais simples mesmo, ó, vou fazer aqui uma sombra, bem mais tranquilo, vou pegar mais ou menos aqui, e aí eu coloco, uma cor mais clara, e jogo para o lado, passo a interseção, deleto, mando para baixo com o CTRL, E, e volto com o CTRL, PGE UP, então, é uma sombra, bem mais tranquila, em relação ao óculos, eu vou pegar esse óculos, vou diminuir ele aqui, ó, com o SHIFT, coloco uma cor mais clara, vou deixar essa cor aqui, e aí eu trago uma cópia, para cá, e vou fazer, basicamente, um versus menos frente, aqui do mesmo jeito, vou diminuir com o SHIFT, e aí sim, coloco, essa cor mais clara, um CTRL C, um CTRL V, espelho horizontalmente, para deixar uma sombra, diferente, né, e aí sim, eu faço, isso aqui, ótimo, então, deixei bem diferente ali, em relação, ao pescoço aqui, eu vou trazer, uma sombra, nesse sentido, para que você acompanhe, o que eu estou fazendo, eu vou deixar mais claro, então, se liga só, deixa eu voltar aqui, deixa eu deixar mais claro, eu estou basicamente aqui, redesenhando, a sombra, mais ou menos, tá, algumas coisas, eu vou, meio que criar aqui, na cabeça mesmo, então, só estou tentando, fazer uma releitura aqui, vamos trazer isso aqui, para cá, vamos trazer isso aqui, na barba, vamos fazer, essa outra parte, aqui, provavelmente, eu vou ter que redesenhar, isso aqui direitinho, aqui, eu vou fazer menor, vamos lá, menorzinho, só mesmo, para acompanhar, esse detalhe, aqui, eu faço, um pouco maior, eu acho que está legal, vamos colocar uma cor, mais escura, Ctrl G, e vamos levar para o lado, aqui, eu vou mandar para baixo, com Ctrl End, e Ctrl Page Up, para subir, de volta, olha só, que já está começando, a ganhar uma forma, vamos aqui agora, fazer o seguinte, eu vou, redesenhar aqui, essa camisa, então, vou pegar essa parte aqui, vou remodelando aqui, do meu jeito, está vendo, que eu não estou, tão preocupado assim, com os detalhes, eu vou seguir, mais ou menos aqui, a linha, vou trazer para cá, e o mesmo, eu farei, com essa parte, isso, então, vou colocar, basicamente, nesse azul, colocar nesse azul, e vou mandar, para o lado, ótimo, vou pegar novamente, a caneta, e vamos aqui, fazer, essa segunda, vamos colocar, uma cor, para você entender, fazer, basicamente, eu vou fazer, isso, eu vou pegar bem aqui, o pescoço, e eu vou, preencher ali em cima, coloco essa mesma cor, jogo para o lado, posso tentar, encontrar, uma, uma cor secundária, aqui, para a camisa, está vendo, ou posso, deixar, essa cor aqui, e essa aqui, eu posso, trabalhar, escurecendo, ela um pouquinho mais, vamos deixar, um pouco mais escuro, assim, beleza, vamos levar, isso aqui, para cima, ó, aqui, eu vou, fazer, a minha leitura, claro, que depois, eu vou ter, que redesenhar, os encaixes, mas, isso é o de menos, tá, isso é o de menos, vamos, redesenhar, detalhes, quando estiver, lá do outro lado, o que eu disse, foi essa parte, aqui assim, então, vou ter que, basicamente, refazer, esses detalhes, pronto, só isso aqui mesmo, vou chegar, esse aqui, aqui, ó, eu tenho, que converter, em curvas, e aí, eu vou, meio que, puxar, aqui, para dentro, eu convertei, esse nó em cúspide, e aí, basicamente, eu consigo, levar, ali, para dentro, aqui, basicamente, a mesma coisa, claro, então, vou converter, em curva, já, já está, pegar, a barba, também, também, ó, pequenos detalhes, assim, eu gosto, de, tentar, trabalhar, eles, tá, eu gosto, tenta, deixar, mais, oculto, ali, ótimo, então, fizemos, esse detalhe, aqui, que eu vou fazer, agora, é o que, eu tenho, alguns outros detalhes, aqui, para, para cuidar, vou fazer, essa parte, de dentro, lembrando, a vocês, que nós temos, o nosso curso, de vetorização, e o nosso curso, de Corel Draw, nessa data, que você está vendo, esse vídeo atual, dia 17, do 5 de 2022, nós temos, vagas, para o curso, mestres do Corel Draw, então, se você se interessar, se for, do seu interesse, vai lá, em nosso site, o link, está na descrição, deste vídeo, vou mandar, aqui para o lado, mando para baixo, com o CTRL, PADDOWN, e volto, com o CTRL, PADDOWN, e aí, basicamente, eu vou fazer, aqui, a sombra, né, então, basicamente, o que, que eu vou fazer, eu vou fazer, aqui, uma dobra, vou tentar, fazer uma curva, e aí, eu fecho, aqui embaixo, que eu vou fazer, uma interseção, calma aí, que eu não, cheguei a fazer, uma interseção, bem feita, fazer uma interseção, ótimo, vamos colocar, aqui, um pouquinho, mais escuro, eu vou mandar, para baixo, e voltar, com o CTRL, PAGE UP, então, vamos fazer, a parte, aqui, da orelha, vamos fazer, a parte, da orelha, vamos fazer, essa dobrinha, então, fica, a sua interpretação, também, aí, eu tentei, fazer a minha, aqui, claro, você vai fazer, a sua interpretação, vou colocar, essa cor, mais clara, e vou mandar, para o lado, deixa eu, tentar, essa mais escura, aqui, um pouco, pronto, a parte, ali, pegou, a parte, da orelha, eu vou, eu vou, cortar, aqui, pegou, a parte cinza, toda, da orelha, então, vou fazer, esse corte, basicamente, vou terminar, nesse nó, eu vou, pressionar, shift, selecionar, a parte cinza, e cortar, aqui, eu vou fazer, também, beleza, só agora, enviar, para o lado, vou colocar, esse cinza, mais clara, deixa eu tentar, esse cinza, mais escuro, pode ser, isso aí, agora, nós vamos, só, fazer, alguns detalhes, aqui, nessa camisa, bom, se você não quiser, ele com o ombrão, quadrado, assim, você pode, diminuir, isso aqui, tá, pode, remodelar, isso aqui, levando, para dentro, trabalhando, um pouco melhor, isso aqui, e aí, fica, o seu critério, deixar o ombro, um pouco mais, mais baixo, também, diminuir, só um pouquinho, tá vendo, e aqui, vai, a minha interpretação, também, dessa parte, de, de sombra, de luz, tá bom, que você pode, fazer a parte, de dobra, você pode, deixar, como é cartoon, você pode, deixar liso, assim, também, não tem problema, sem nenhuma marca, se você quiser, fazer alguma marca, você pode, pegar essa imagem, aqui, vir em efeitos, ajustar, e aí, você coloca, vamos colocar níveis, aqui, eu vou, só puxar os níveis, aqui, um pouquinho, clareando, um pouco mais, aqui, isso, e olha só, que eu consigo, ter, algumas, algumas métricas, vou pegar, lá em cima, e aí, eu vou jogar, isso aqui, para o lado, né, faço, aqui, a sombra, eu vou, interpretando, aqui, do meu jeito, olha só, como eu já consegui, ali, a, a mancha, né, eu posso, agora, aqui, fazer, manual, um pouco, vem de experiência, de você fazer, essa parte, de sombra, e tal, mas, não é nada, impossível, caso, você queira, experimentar, não, ver como é, que é, que, isso funciona, tá, aqui, é uma interseção, então, faço, uma interseção, bom, aqui, é, basicamente, esse detalhe, aqui, ó, nós temos, um outro detalhe, que eu posso, fazer, bem aqui, assim, e, olha só, vamos, dar a volta, passo, uma interseção, e, aí, eu vou colocar, essa cor, só que, como, ela vai, meio, se estranhar, com essa outra, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar ela, e, aí, eu venho, dou só uma leve, escurecida, pronto, então, acabei, ali, adicionando, mais cores, e, olha só, cara, que bacana, aqui, a nossa, releitura, desse desenho, bem interessante, muito bacana mesmo, veja só, aí, como ficou, e, é isso, galera, tenta, aí, fazer, tá, se você tiver com dificuldade, refaça quantas vezes for necessário, e, por favor, lembrando, mais uma vez, a todos vocês, nosso curso está, aí, com vagas abertas, você pode fazer a sua inscrição, é, tanto plano mensal, quanto plano anual, o curso completo, com mais de 150 aulas, temos também, o curso de vetorização, tá, temos o de vetorização, e o de coreodral, se você interessar nos dois, me procura, eu faço um pacote bacana, para você, no mais, é isso, agradeço a sua atenção, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, e até, a próxima, fui, Tchau.